Se você é assim como eu, que adora usar uma bota de couro e quando chega da trilha ela tá assim ó, nesse estado, então assiste esse tutorial que eu vou mostrar pra você como limpar a sua bota de couro. Mas antes, não se esqueça de deixar aqui embaixo o seu like, assinar o canal e deixe também seu comentário. Se tiver alguma sugestão para os próximos vídeos, também pode deixar aqui. Então, vamos ao vídeo? Entendo que algumas pessoas não levam a sério a limpeza das suas botas. Eu também não levava a sério, passava um paninho pra mim tava ótimo. Mas a questão é que não é bem assim. A verdade é que se você não limpar a sua bota de couro, tudo isso pode acontecer. Elas podem mofar, o couro vai perdendo a umidade por causa da lama que vai secando. A borracha também, ela pode se desfazer com o tempo, além de um aspecto bem feio que vai ficando a bota, caso você não limpe ela corretamente. Então você vai precisar de uma escova de cerdas finas, sabonete neutro, um paninho bem macio, água e hidratante pro couro. Então você vai precisar de uma escova de cerdas. Então você vai precisar de uma escova. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e não esqueça de assinar aqui embaixo o canal e me segue lá na rede social no Instagram. Arroba viveancetético. Até a próxima pessoal. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho